é bem pessoal a data estressando aqui a base da nossa Cunha triangular acumulacional vocês vejam que a gente chegou a fazer a mínima hoje em 0.4570 a mínima ontem tinha ficado em 04619 ou seja a gente tá tá para estressar aqui a aresta inferior dessa grande Cunha triangular acumulacional como final de semana tá só começando é possível que a gente ameaça aqui perder a base desse nosso triângulo mas o fato é que ela segue acumulando é bem provável que na esteira do início do final de semana que tá só começando a gente desenha aqui uma subfigura triangular abaixo da nuvem para daqui a dois ou três quentos na esteira da aproximação da segunda-feira a gente poder voltar a estressar a aresta superior aqui na extensão na altura de 0.53 podendo bater até 0.54 a explosão dessa Cunha triangular acumulacional na minha leitura só vai acontecer se a btc conseguir se livrar de um patamar acima de 22 e 500 que seria a própria explosão da btc em relação a sua Cunha triangular e aí levaria a Cardano para buscar numa onda um essa camada congestional aqui em 080 representada por essa série de suporte que também foi a beira do abismo que levou a Ada para mínimo em 12 de maio em 0.40 chegou a bater 0.40 em 12 de maio na esteira do Crash Lu no ST tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com xrp chibaino e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco